Boa noite a todos, bom dia a todos, quero dar também um olá, boa noite, seja bem-vindo para quem está na live conosco, vocês estão assistindo, que serve a virtude de igreja cristã, este é o culto de missões, nós estamos aqui para juntos, adorar a salva da Deus, junto com vocês, receber a palavra do Senhor, amém? Ainda de pedra, comigo em atos, aleluia, atos capítulo 1, sempre ligados, né? Atos capítulo 1, a partir do versículo 4, do 4 ao 8, glória a Deus, culto de missões é um culto que, infelizmente, nas igrejas por aí, porque essa malução não está embaixo da nossa vida, nem na vida de ninguém, mas infelizmente em algumas igrejas por aí as pessoas não dão crédito, dão culto de missões e às vezes até se programam para não ir culto de missões, ah, vão ficar falando muito, lendo muito, falando dos países, né? Mas nós precisamos ter isso como prioridade, né? Porque se tem um culto que agrada o coração de Jesus é o culto de missões, porque é onde nós falamos aqueles que Jesus ama, amém? Glória a Deus! Diz assim a palavra do Senhor, atos capítulo 1, a partir do 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de mim, porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe, não nos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e servieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, amém? Mestre, Jesus, fala comigo que eu quero ouvir a tua voz, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esta igreja. Deus, nós somos felizes por fazer parte desta igreja, somos, porque o Senhor nos deu uma missão, o Senhor, Deus, foi chamado específico para esta igreja, que é, Deus, fazer missões principalmente contribuindo. Nós somos, ó Deus, felizes por fazer parte deste plano do Senhor para a redenção de almas, e pedimos nesta noite o Espírito Santo que fala conosco, nós queremos aprender com a tua palavra como fazer isso da forma certa, nós queremos aprender com a tua palavra como evangelizar direito, ó Deus, nós queremos aprender contigo como fazer missões, porque o maior missionário foi Jesus, ó Pai, o maior missionário é o Espírito Santo, e nós queremos aprender a ser o jeito certo. Senhor, dá-nos graça nesta noite, que essa palavra venha mesmo conflutar o nosso coração, venha mesmo nos alentar, venha mesmo nos fazer reposicionar dentro do teu propósito, e neste momento declaramos, somos livres para ouvir, entender e praticar a tua palavra. Senhor, eu quero arrepender, homem de Jesus Cristo, todo levante do inimigo contra esta igreja, contra este mundo, e ele, este é o momento de guerra. Senhor, nós arrependemos, mas venha o Senhor, e às vezes o Senhor nos dá uma poça, o Senhor nos deixa ver um pouco como está o mundo espiritual, nós vemos o Senhor durante o grupo, o Pai, muitas vezes podemos, ah, é uma amostra que o Senhor nos dá de como é o mundo espiritual, de como é o céu, mas nós sabemos que o Senhor nos dá vitória sobre todos os Espíritos e morro do Senhor, mas sabemos que o Senhor nos deu autoridade, e com a autoridade o Senhor nos deu, nós expulsamos agora todo o mal, declaramos, bate e retirada todo o mal e queimados, todos os Espíritos nas trevas, em nome de Jesus. Pai, libera-nos agora, em nome de Jesus, para guerrear que deu, pede Deus aí, guerrear que deu pro Senhor, guerrear lá fora, nessas avenidas, guerrear na nossa casa, repreendendo todo o Espírito de um outro ataque, nós repreendemos todo o mal agora, e decoramos o Espírito Santo de Deus, que tem liberdade pra falar neste lugar, tem liberdade pra falar que a pessoa que vai estar assistindo essa live, que está ouvindo o Espírito Santo, até quando está assistindo, eu repreendo também todo o mal, contra a vida dessa pessoa, que vai estar acompanhando o canal da internet, somos livres sim, em nome de Jesus Cristo, abrem quem concorda, diz amém, e aplausos a mais. e a gente vai te dando, por que não adianta, porque ele é direto, que ele é salvo. Vou relaxar um pouquinho mais no fundo do musical, preste bastante atenção aqui nessa palavra, Jesus já está falando desde cedo, parece que, ah, mas é porque, é ter cinco divisões, não foi combinado, não foi falado o tema, ela está vendo ser quatro divisões, mas Deus ele tem providência não é coincidência, ele vai lidando então foi abriu-se um culto com este versículo, o grego de a fé mencionou esse versículo ele foi o grego assim, projural né, tá tudo interligado né, e o Senhor ele tem trabalhado comigo dentro do texto de atos quando foi me dado o convite né, feito o convite pra pregar no culto de lições o Senhor falou que eu ficasse ainda dentro deste tema, dentro do clima de atos, nós inclusive estamos fazendo ele na escola domenical, e o tema dessa noite, que não vai ser uma palavra muito demorada, mas eu gostaria que você ficasse muito atento, é as marcas da igreja que vai chegar até os confins da terra as marcas da igreja que vai chegar até os confins da terra nós estamos em culto de lições né, e todas as vezes que nós falamos em missões, nós pensamos em que? Emissionais, emissões transculturais, o que é missões transculturais pastora? É o que a pastora Paula faz, né, vai pra outras outras línguas, outras nações, o que o pastor vem pra fazer aqui também, isso é missões transculturais, né nós pensamos em evangelização falou que é missões, a gente já pensa né, é pregação na praça né, o povo fala sobre almas, e tá certo, né, e a gente sempre vai ensinar, quando falamos missões missionárias, a gente sempre pensa do lado de lá ou seja, nos confins da terra nós sempre queremos e pensamos, eu quero que chegue lá, eu quero que o meu gente chegue lá, do outro lado do oceano né, eu quero que o meu gente chegue lá também lá na Coreia do Norte continuando pra Coreia do Norte pesquise mais, porque quando a gente pesquisa sobre o país, isso nos dá uma alerta sobre ele, isso nos faz lembrar dele, tem misericórdia dos habitantes, e nós oramos então é importante a gente conhecer a gente ora por aquilo ou por quem a gente conhece, viu é então é comum nós pensarmos, né do lado de lá é e até porque alguém um dia preste atenção, nós somos frutos de lições alguém um dia sair de Jerusalém imagina se ninguém tivesse saído de Jerusalém imagina se todos os discípulos quisessem ficar ali, ficar quietinho nós não teríamos conhecido né, a vida de Jesus sobre a ressurreição de Cristo o amor de Jesus então alguém saiu de Jerusalém aleluia e um dia alguém saiu de Jerusalém rumo aos confins da terra passou por vários países e o tempo passou e um dia chegou um missionário em solo brasileiro e foi nós fomos evangelizados e por isso que nós somos é cristãos para a glória do Senhor e pensar que tudo começou aqui onde nós vemos e pensar que tudo começou com uma promessa de Jesus falando para eles não saindo de Jerusalém e dizendo que não demoraria eram os dias inclusive depois que Jesus falou eis dez dias depois o Espírito Santo desce sobre eles então e pensar que tudo começou ali com um grupo de pessoas e até alcançar os confins da terra inclusive nós né então ali começou a possibilidade de levar o Evangelho de Cristo até todas as nações até os confins da terra e assim aconteceu os discípulos foram testemunhas Jesus em Jerusalém na Judéia em Santa Maria e até aqui no Brasil até os confins da terra só que para eles só a típula de você entender para eles o confins da terra era Roma né era a capital da Itália porque eles não tinham essa dimensão que nós temos hoje toda a tecnologia de saber como que é né o marco do mundo não eles achavam que os confins da terra era até Roma então quando Paulo depois pisa lá e prega o Evangelho eles achavam que é chegou nos confins da terra mas tem mais confins da terra para a gente pregar né tem muito mais confins da terra para nós pregados e quando a gente fala de confins da terra confins da terra representa agora você pode até fazer um retato para trazer para o nosso dia a dia confins da terra representa lugar difícil de se pregar o Evangelho dificuldade para pregar o Evangelho para introduzir o Evangelho para o lugar às vezes confins da terra de muitos é ali na vizinhança que talvez uma vizinhança fechada e às vezes até na parede dela mas nós podemos ir até os confins da terra seja literalmente atravessando o oceano e fazendo missões ou sustentando o missionário ou enviando o missionário quando nós podemos ir com os confins da terra próximo de nós mas que são pessoas difíceis de difícil acesso em lugares difíceis amém e nós vamos rapidamente aprender aí qual que é essas marcas dessa igreja que chega qual que são as características quais são as marcas da igreja primitiva que foi a primeira igreja onde começou ali no dia de Pentecostes e como que é essa igreja como é que as marcas dessa igreja que vai chegar nos confins da terra seja pegando um avião um trem um navio ou seja mesmo atravessando o lado de lá da rua amém o Senhor quer que nós façamos missões em Jerusalém na Judéia em Samaria e até mesmo nos confins da terra primeira marca deles vamos pegar os primeiros como exemplo que são os melhores porque esse cara na Bíblia são os melhores exemplos então é esse que nós temos que seguir amém há muitos modelos há muitos modelos de cristãos por aí tem uma igreja em Coreia mas a Coreia é do Sul não Coreia do Norte porque Coreia do Norte é totalmente fechado para o Evangelho mas a Coreia do Sul é totalmente aberta inclusive as maiores igrejas evangélicas elas estão na Coreia do Sul né então mas mesmo que eles sejam um exemplo o melhor exemplo é o Bíblia o melhor exemplo é o que está registrado na Bíblia e a primeira marca dessa igreja que chega nos confins da terra é a obegência se você é prestou atenção no texto Jesus está falando para eles olha vocês fiquem quietos em Jerusalém não se ausentem de Jerusalém não viajem para outro lugar fiquem em Jerusalém até que no alto vocês todos sejam revestidos de poder e aí vocês serão as testemunhas aí vocês vão começar a fazer a obra que eu determinei para vocês fazerem e aí você vai ganhar em Atos inclusive você precisa deixar até aberto em Atos que eu vou citar no Atos 2 quando chega no Atos 2 no versículo 1 vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar né do dia que Jesus falou com eles para não sair de Jerusalém até a hora que acontece a descida do Espírito Santo aleluia eles estão obedientes retos esperando para tudo o que pastor orando orando tomando café também nos intervalos comendo junto lendo a palavra do Senhor que já tinha né o Antigo Testamento então eles estavam ali na obediência então nós precisamos começar em Jerusalém né na obediência nós precisamos começar na obediência não existe infis até mas sem obediência quem não consegue obedecer nas pequenas coisas não está apto a fazer obra nenhuma tá cheio de gente aí fechando um monte de coisa mas não consegue obedecer você está totalmente fora da vontade de Deus não está alinhado com o propósito de Deus quem está fora da obediência né é eles não se sentaram para onde pode fazer pedra e dizer mano o que tem a ver uma coisa com a outra o que tem a ver a descida do Espírito Santo para não poder da autocidade aí nós temos que vamos falar nós temos uma defende de querer saber o porquê que nós temos que obedecer engraçado com os filhos a gente não quer explicar né a gente fala o bem com o filho é para obedecer e pronto é para obedecer e pronto a mãe pai mas eu não estou entendendo porquê você não tem que entender você tem que obedecer né obedecer é uma sequência de palavras falando sobre obediência foi até dois dias de palavras só para obediência e uma das coisas que falou é isso nós precisamos obedecer e pronto sem questionar então tem pessoas que podem ter pensado assim você acha que não pensa que tem alguém com outro que saiu aqui de Jerusalém porque pessoas são pessoas eu imagino que alguém em algum momento falou assim ah uma semana já que eu estou aqui nessa canada vou fazer outra coisa vou lá peritinho na outra cidade depois eu volto daqui quatro dias eu volto uma semana eu volto e quando a pessoa chegou já tinha sido cheio de espiritual é isso que acontece com a gente não obedece não se posiciona o vento e o Espírito passa a visitação de Deus passa aquela pessoa fica ali perdida fica ali sem encaixar no propósito e aí depois passa o que Deus faz depois Deus vai corrigir a pessoa vai começar a ter a missão de Deus vai ter a correção sim porque Deus corrige aquele que Ele ama e até a pessoa entra de novo um propósito então ninguém diga para você que quer fazer visões ou quer fazer qualquer coisa na vida quer ver o que Deus tem dito obedeça se Jesus fala não vai não vai não fale não fale não faça não faça faça sim é simples mas é para fazer assim faça do jeito que Jesus mandou muitas vezes como líder de igreja Deus me dá uma direção assim como pastor líderes a gente provar o tempo inteiro que isso não me diz porque as vezes Deus manda a gente fazer exatamente daquela forma e muitas vezes quase muita gente vai entender de imediato e aí quando a gente obedece para um glória do Senhor que a glória é dEle aí depois a gente vai ver por quê por que Deus direcionou orar assim por que Deus direcionou fazer dessa forma por que Deus direcionou fazer nesse cronograma dessa forma por que Ele tem que ser aquela pessoa e não a outra é assim então nós não temos que desobedecer eu poderia falar mais coisas aqui sobre as coisas que Deus tem falado comigo neste lugar de direção e muitas vezes tem pessoas que vão entender e eu falo assim eu vou fazer assim vou voltar para a igreja assim porque é assim que Deus está mandando aí não vai entender não mas lá na igreja a gente vai entender amém tá comendo aqui amém nem sempre nós vamos entender de imediato mas nós precisamos obedecer para chegarmos até os confins da terra seja qual área da nossa vida amém glória a Deus segundo segunda marca segunda atitude deles a gente está falando de atitudes aqui a gente poderia falar qual tipo de atitudes para chegar no confins da terra mas marcas para quem quer chegar até os confins da terra é que lá em Arnos 2 2 vai dizer que somente após ser cheio do Espírito Santo eles saíram a pregar dando o testemunho de Cristo aí a gente pensa assim mas como assim gente eu já andava com Jesus 3 anos como que ele tinha que esperar 3 anos eu já conhecia Jesus mas Jesus falou fique e espere o Espírito Santo o Espírito Santo na nossa vida meus irmãos a presença dele não é um detalhe preste atenção a presença do Espírito Santo na nossa vida não é um detalhe um adorno crente ó vão se acordar com o Espírito Santo para falar línguas né sapatear rodar para todo mundo ver que a gente é um crente poderoso bonitinho não a vida do Espírito Santo em nós é para nós fazermos a obra uma das coisas primeiro para a gente ter contato com o Pai né e a segunda coisa tão importante quanto é para nós fazermos a obra ai de nós se nós fizermos a obra sem os termos cheios do Espírito Santo né eu falava uma coisa é você sentir a presença quem não vai sentir a presença de Deus na igreja gente mas a pessoa que não não sepa mesmo num horror numa palavra numa oração vai chegar algum momento que a pessoa vai sentir mesmo uma visitação ali se te gostou a presença mas isso só não basta para fazer ordem chegar até os comuns da terra precisa ser cheio a do seu irmão seja cheio do Espírito Santo a do seu irmão seja cheio do Espírito Santo foi isso que aconteceu com os discípulos eles tinham recebido a visitação do Espírito Santo quando estavam com Jesus só para sentir a minha presença né é gostoso é gostoso falar com o Senhor é gostoso ficar com o Senhor aqui mas eles ainda não haviam sido cheios era por isso que eles não podiam sair para fazer a obra sem Jesus porque Jesus já não estava Jesus já tinha né já estava já tinha subido aos céus então nessa hora eles precisavam esperar ser totalmente cheios o que se explica nisso o Espírito Santo ele é o seu quem já ouviu a Bíblia isso o Espírito Santo é o seu ele é o seu de Deus ele é o pariu de Deus para dizer assim você está pronto vai ele é a assinatura de Deus que diz assim ó você está cheio agora do Espírito Santo agora sim você pode ir e pode ter esse punhado de Jesus agora sim você está bem para poder você falar do Evangelho porque se nós só recebemos a visitação lá fora vai acontecer um punho não tem que muita gente que vai para as mídias vai para a TV e está vergonhando a gente fala que é crente e depois passa vergonha na igreja por quê? ó mas parecia que a pessoa tinha o Espírito Santo porque estava falando com o livro porque a pessoa estava cantando com o livro porque a pessoa estava dizendo Jesus te ama mas na hora do fã se a pessoa não for cheio do Espírito Santo ela vai entrar na carnalidade ela vai se contaminar ela vai se misturar com o mundo e ao invés de dar um pouco de estermunho ela vai dar um péssimo de estermunho afastando pessoas assim da oportunidade de conhecer Jesus é por isso que nós temos que ser cheios então o meu conselho para você seja cheio seja cheio seja cheio seja transformado seja cheio seja controlado pelo Espírito Santo a sua vez ser controlado pelo Espírito Santo é falar em língua você não consegue parar de falar não o Espírito profeta é sujeito ao profeta se uma pessoa para em língua não consegue parar atrapalha o mundo ela não está sendo controlada pelo Espírito Santo ela está sendo controlada por ela mesma pelas emoções nós podemos sim ser cheios do Espírito Santo mas nós temos que ter aquela sabedoria que o próprio Espírito Santo dá que é o momento de ali a gente se controla agora por exemplo se uma pessoa começa a falar em uma coisa que começa a trabalhar a pregação isso é de Deus mas quando está acontecendo aí um louvor você está fluindo você está falando em língua você está no meio da oração você está clamando em línguas pronto mas quando está no Espírito Santo não é para ir o Espírito Santo ser formulado pelo Espírito Santo não é falar em mim de se sapatear ser formulado pelo Espírito Santo é ser pregado por ele na hora que tem que ser pregado não vou fazer porque o Espírito Santo está em mim não vou fazer eu nem força para poder não ser destentação vou dizer não porque senão a pessoa chega lá fora e aí ela vai pregar para o negro e ela fica negra vai pregar para o drogado e se droga vai pregar para a prostituta e feita com ela vai pregar para o 22 nós temos que ser cheio do Espírito Santo para deixar ele dirigir a nossa vida corrigir a nossa vida reorganizar a nossa vida direcionar no lugar sempre aleluia quem está recebendo aí? amém essa é a marca de uma igreja que chega Deus com fins a terra meu Deus passou eu achei que era só comprar uma passagem para apelir vai vai achando agora é só você achando que é só assim você chega lá primeira coisa que um missionário passa é privação para poder aprender depender de Deus aqui como pastor a gente já passa isso então vai sempre para o missionário a senhora fala quando ela estava na Indonésia ela mandou para mim uma foto ela com um circo desse tamanho casada era almoço pobres mocegos tantas coisas aí a gente tem frescura para comer uma alface está querendo ir atrás da mesa Jesus falou para você missionário então comece a comer de ló começa a comer começa não ficar escolhendo qual que é do lado para roubar tem que falar tem que apagar e fala meus irmãos eu quero nem ir a pessoa só pensa no avião mas você sabia missionário a Paula lá na Indonésia é na Canoa lugar que nem nas ilhas nas aldeias lugar que nem o telefone pega e eu atravessa o rio perdendo se choveu você consegue voltar você tem que esperar entendeu vulcão era um dia filmou vulcão mandou para mim eu tenho que ir desgadar não mora queimar agora aí o vulcão é erupção e o próximo já já está entendeu então nessa hora a gente precisa o Espírito Santo para não espiar essa cabuinha porque senão a pessoa ela retrocede ela desiste mas está cheia de gente cheia de coisinhas cheia de milita falando que vai ser missionário gente que não tem paciência com gente gente que não quer sabe que não me perguntou ninguém e diz que quer ser missionário gente que não consegue pegar na mão de um bêbado e acha que quer ser missionário gente que não consegue dar um abraço para uma pessoa que vem lá de fora e acha que vai ser missionário ah vai ah vai 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 ter que comer muito feijão né mas nada que chance não possa mudar se a gente deixar só que a gente tem que lavar nossa boca quando a gente falar que vai ser missionário pelo futuro principalmente o que eu já ouvi de gente desde a minha adolescência pessoas falam vamos fazer isso aqui vamos fazer uma coreografia a gente começa assim né não estou falando que coreografia na minha não estou mais vamos fazer uma apresentação rápida aqui vamos fazer uma apresentação de chamar para ser pregador para ser missionário nunca saio ali na esquina o que eu queria de gente ó aqui tanto de caminhada ó não tem chamada para ser mas não parado porque quem obedece dentro da igreja quem não faz da igreja quem não pega a putinha no meio do mundo não consegue ir para a aula missionária não quem tem a vergonha de ficar lá as fichinhas no meio da igreja não precisa receber os conselhos pronto para todos os conselhos porque não tem ninguém melhor que ninguém nós temos que rever os nossos conselhos né porque a gente fala muito mas a gente age pouco então seja de fato ou seja cheio do Espírito Santo na vergonha palavra de crente não sustenta crente lá do campo missionário o que é isso? ficar falando do evangelho que esse correto isso varão varou acho legal quem fala mas tudo bem mas isso não sustenta ninguém no campo porque tem gente se você chegar não é que você chegar e chegar com essas palavras a porta já fecha então não é isso não é a roupa de crente que vai pegar lá fora não é que eu falo glória a Deus em qualquer lugar não é isso isso é bom é liberdade do Espírito mas não é isso que vai sustentar a vida cheia do Espírito Santo que vai fazer você não só começar eu não só começar a obra mas nós permanecemos na obra e vamos até o conflito da terra terceira coisa que nós aprendemos aqui isso aqui é muito forte antes da Judéia falei isso pela manhã antes da Judéia antes de São Maria antes dos conflitos da terra eu preciso da testemunha em Jerusalém é porque está cheio de gente né nas lives da vida nós também fazemos live mas também pela direção de Deus interessante quando é na época do fechamento de tudo todo mundo faz é no live Deus falou não faz aí quando abriu Deus falou não faz porque a motivação tem que ser a correta mas está cheio de gente nas lives entregando um pouco que fala bonitinho um pouco ensinando eu te ensino você ficar cheio do Espírito Santo eu ensino você pregar quem já viu isso aí esse bom que é um funcionário só de internet ensino você ah deixa eu ver que eu vi esses dias muita coisa ensino você ah saber o que tem é de Deus e o que não é ensino você ver os anjos ensino ah ensino você ouvir os anjos ensino você ouvir a voz de Deus ah tem a pessoa às vezes que está ouvindo a voz de Deus sabe como é que você ouve a voz de Deus a sua quer ouvir a voz de Deus você quer ouvir a voz de Deus quer ouvir a voz Deus quer ouvir a voz de Deus eu disse um tanto dia que os obedeiros eu disse que eu tanto dia ouvir a voz de Deus a sua quer ouvir audivelmente a voz de Deus é assim irmãos esses missionários está muito fácil assim eu quero ver é um copacombo meu irmão que tem uma situação ali que a gente não sabe se a gente vai entrar os prédios vão entrar porque depende da situação é ou é o copacombo que é o negócio então você sabe que as pessoas precisam de uma coisa você tem que você tem que se dirigir um pacote às vezes com duas pessoas porque não entra naquele meio das vezes mais quantidade já aconteceu isso aqui né que duas pessoas no mesmo momento pediam meu Deus do céu e aí a gente fica preocupado peraí deixa eu ver vamos ver não tem mais que o mínimo aí a gente manda então esse aqui vai ser bom que vai ser bom também vai dar tempo pra gente controlar né então missionário de sabe esse bom não acontece não essa manhã mesinha né bonitinho lá agora eu respeito aqueles que fazem o copacombo e vai na internet também esses são eu tenho que eu respeito agora gente você não sabe quem que é o pastor quem onde que é a igreja você não sabe quem que a pessoa faz no dia a dia calma calma pera lá cuidado tá bem morrindo tudo cuidado gente sendo discipulado por gente que nunca foi discípulo gente sendo direcionado por gente que nunca recebeu direção direção de ninguém gente que não tá testemunha em Jerusalém porque internet não é Jerusalém internet não é Jerusalém internet ou essa manaria é com risada então as pessoas elas querem lá primeiro não mas meu povo você vai soprar meu nome quero seu nome olha o papel não soprar assim né o povo gosta dessas frases Deus diz que vai soprar o meu nome opa se Deus tá sobrando na internet tá mas em Jerusalém seu nome tem que ser conhecido como crente não pode ser conhecido como caloteiro mentiroso fofoqueiro que não perdoa gente me livre amém é melhor não me desculpa em Jerusalém Jerusalém é o lugar próximo onde eu posso fazer o corpo a corpo eu falei sobre isso de manhã é a minha casa é a minha família é os meus princípios é o meu trabalho é a minha igreja a igreja local é Jerusalém a igreja não quer fazer nada da igreja local mas quer ver tem gente que escolhe o que vai fazer não é ser um serviço meu Deus tem gente que escolhe o que vai fazer a igreja vai tomar vai tomar o mesmo porque Deus está corrigindo nessa noite dizendo se você quer ser missionário em Jerusalém você não faz o que você quer você faz o que eu proposto é fazer é um ser pode servir talvez para a instituição mas para Deus não serve é que nem oferta como vencer o coração a ser mim recebe a comparação recebe o consulador recebe mas Deus não recebe mas ela está fazendo para quem? não é para Deus? então Deus ele recebeu primeiro então muitos querem dar um salto ou confisa a terra ou pastor vem lá com a missionária fala eu tenho contagem para Portugal beba gente tanto de gente não vou poder falar não posso tanto de gente saiu daqui foi para lá não foi com missões não foi para lá para sabe que luta porque tem coisa que a gente conta mas que prova orando com ela porque as pessoas saem e acham que é fácil arrumam arrumam um espaço para mim não tem vontade de pedir para a Europa mas o que é fazer que é só dar o salto é só vaidade obra missionária não é vaidade é um morrer todo dia obra de Deus igreja não é vaidade é um morrer todo dia meus irmãos é um morrer todo dia é você saber que você está cansado mas amanhã de manhã você tem o salto e você tem que alimentar as ovelhas e não importa quanto é o sono você tem que se preparar para alimentar as ovelhas é um morrer todo dia a pessoa só tem um título isso tudo para a glória do Senhor agora não é nunca agora não é os ovelhos mas quem está aí sabe disso é você querer ficar na roça não mãe o resto do final de semana mas você não fica porque porque você tem um compromisso a obra de Deus é um morrer todo dia e se não for desse jeito também consegue porque Jesus entregou toda a sua vida a gente nem pega tudo a gente deveria se entregar mas ele é bom ele vai pedir nós todos oh Jesus queremos né querem ganhar o mundo das mídias mas não consegue ganhar os de pé não consegue testemunhar não consegue pegar para a própria família e quer arrastar multidões na internet com slides fica comigo assim não existe confins a terra não existe confins a terra sem chavos além e para fechar eu gostaria de dar uma TV de casa porque eu não vou fazer isso aqui hoje não vou falar hoje porque vai dar tempo mas eu quero de dar uma TV de casa você vai abrir essa semana em Atos capítulo 2 e principalmente você vai ler todo o capítulo mas eu gostaria que você focasse do 42 ao 47 Atos capítulo 2 versículo 42 ao 47 a obra dela gosta muito de ler esse texto eu gostaria que você escrafinchasse por quê? escrafinchasse é coisa bem que lenda eu quero que você escrafinchasse esses versículos por quê? porque lá fala o que é que eles faziam em Jerusalém congregado todo dia todo dia a gente caixinha todo dia na igreja lá fala que eles estavam todos os dias no tempo eles também partiam de casa em casa eles eram generosos não é nem de casa todos alguém sei lá eles se cuidavam eles viam que cada um tinha necessidade e eles não ficaram desesperados da igreja cheia não porque o próprio Deus encaminhava as almas e eles estavam cheios de Espírito Santo e prontos para receber pastora eu gostaria que essa igreja estivesse cheia não está bem que eu vou que você pô acho que uma igreja chegou já fui de igreja cheia pastora o que que nós vamos fazer para encher a igreja pastora agora essa igreja não tem que ter uma preocupação não isso aí não é de Deus meu Deus a igreja está mas o que que eu vou fazer o que que nós vamos fazer para encher a igreja no concreto de juventude o que que nós vamos fazer para encher a igreja no culto de segunda feira o que que nós vamos fazer para encher a igreja no culto de terça de quinta o que nós vamos fazer para encher a igreja não nós não temos que preocupar isso nós temos que preocupar o seguinte o que que eu não posso fazer o que eu tenho que deixar de fazer para não impedir as pessoas de vir a igreja porque quem vai caminhar as almas é o Senhor a gente tem que pregar lógico mas quem caminha é o Senhor ninguém vem no corpo pelo Espírito Santo agora a nossa preocupação não é como é que eu vou encher a igreja é como que eu não faz a igreja não tem que preocupar o o cantor famoso pregador famoso não encher a igreja não o que que eu posso fazer para ser uma ponte para essas almas ficarem na igreja e não um muro para salvar a igreja entender nós podemos começar com as pessoas que estão aqui o que que eu posso fazer para ser assim continuar aqui junto com a igreja todo mundo o que eu posso fazer para a Sam e a que chegou como tempo né se tomarem conosco me desculpe que está citando vocês mas a gente está tão preocupada com o que não está ainda que quer encher que a gente esquece do que está aqui é o abraço é a conversa é a oração o que que eu não fazer ficar se afundando a pessoa para querer saber demais é uma forma de não criar muro você começa a entrevistar a pessoa demais e já cria um muro ué ué tem gente que é que a vai falar naturalmente e eu vou botar no vínculo aqui viu botar no vínculo porque já passei da hora eu sou convidada nesse mundo para depois a gente continuar quem foi abençoada a palma o que eu fui tchau